Já no Brasil, acredite se quiser, um queijo premiado na França como um dos melhores do mundo não pode ser vendido para todos nós. Isso porque ele é um queijo artesanal e as regras para comercialização desse produto ainda não existem. Produzido na fazenda Cachambu, em Sacramento, o queijo artesanal Senzala é medalha super ouro no maior concurso de queijos do planeta, realizado a cada dois anos na França. A categoria chamada de casca de flores é caracterizada pelo mofo na parte externa do queijo. O queijo Senzala desbancou 721 outros concorrentes, conquistou 122 jurados. Eu quero saber o segredo, Marli. Por que o seu queijo é tão especial? A gente matura ele entre 15 e 18 graus aqui nesse ambiente e daqui sai não só o Senzala, sai as outras maturações também que a gente ainda está num ambiente só. A família faz cerca de 50 a 60 queijos por dia. A receita é tradicional. Leite cru, o pingo ou soro do leite e coalho. O segredo está no tempo de maturação que varia de 45 dias a um ano e meio. É muito gratificante, né? A gente, depois de uma certa idade, vê o resultado do trabalho, né? Passando para os filhos e eles continuam cada vez melhorando mais. Isso é muito bom. A cada três meses, o leite, os queijos e até os animais passam por uma avaliação para manter a qualidade. O manejo das vacas é livre no pasto e até a localização da fazenda influencia no resultado do produto final. Aqui a gente usa o sal em pedra, que a gente fala sal em pedra e o mais importante é ele ser sem iodo. A gente não coloca iodo na massa. O desafio agora é ampliar o mercado consumidor. Mesmo premiado na França, aqui no Brasil, o produto ainda é considerado clandestino. Isso porque a fiscalização sanitária ainda não tem a regulamentação do mofo. Mesmo assim, a produção artesanal vem ganhando espaço. No Brasil, o queijo Minas artesanal é considerado patrimônio cultural e material. Cartão de visita dos mineiros é cada vez mais apreciado por paladares estrangeiros. Eu estou me sentindo uma das produtoras mais felizes do Brasil. E tem motivo para isso. Parabéns, eu fiquei com vontade de experimentar.